Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus.car Rapaziada, estamos aqui fazendo pegadinha, estamos no encontro da GM e estamos de Fiat A galera está tudo ignorando a minha tour aqui rapaziada, estou zoando aqui, só brincando Galera, olha o que essa tour está fazendo no meio da galera, dos Astros, dos Vectra Mas estamos aqui só zoando, vamos ver a reação da galera aqui Seguindo o comboio de Fiat Toura Ai, está engraçado, a galera nem filmou meu carro, estavam filmando ali na entrada e ignoraram Tipo, o que é esse cara aí de Fiat Toura no meio do comboio, é só um cidadão comum Nós estamos aqui, a paisana, nesse encontro da GM de Fiat Toura Está engraçado rapaziada, está engraçado Olha a galera aqui Ali é o Robson, o Robson conhece a nossa tour Se ele vê, ele conhece Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, nós estamos fritando aqui rapaziada A galera indo tudo para o encontro O Robson está atrás de mim, ele conhece a toura Estão se divertindo aqui rapaziada, veja o comboio, que grande Tentando dar um zoom aqui, mas meu dedo não deixa Consegui agora A galera aí Estamos aqui seguindo o comboio rapaziada Seguindo a galera Olha o cadetão, que lindo hein Bonito cadete, bonito A rapaziada ali, uma astrinha Monza Hoje nós fomos rebeldes rapaziada, hoje não viemos com o astro Mas está engraçado, a galera que não conhece, não sabe nem quem nós somos Olha o comboio aí, que legal Se divertindo aqui no meio da galera Vamos entrar no meio do comboio galera, para zoar Espera aí, vou filmar todo mundo, aí depois eu entro no meio do comboio só para zoar Vamos entrar aqui só para zoar Vamos entrar aqui no meio do comboio e ficar só para dar uma zoada Os caras não estão entendendo nada, o que esse astro está fazendo no meio do comboio O invasor está atrapalhando o esquema, deixa eu filmar primeiro todos os carros e depois nós zoamos Agora eu vou entrar aqui rapaziada, vou entrar no meio do comboio de novo Deixa a galera passar Eu vou entrar no meio do comboio de novo Está bonito hein, ó Ah, vocês estão me vendo por aqui pelo Não dá para ver pelo retrovisor Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês Ah, o celular atrapalha Mas estão se divertindo aqui rapaziada Os caras não estão entendendo nada Um estranho no meio do comboio rapaziada, é nóis Não vai dar para vocês verem pelo retrovisor Ah, o celular atrapalha Mas está engraçado gente, está engraçado Olha lá Nós vamos entrar no meio do comboio de novo Só para dar uma zoada Olha lá, está dando brecha aqui, vamos entrar Só para dar uma zoada rapaziada, estamos no meio do comboio aqui ó Os caras não estão entendendo nada, esse cara está fazendo no meio do comboio Ai meu Deus Só apronto né rapaziada A gente só apronta só Só zoando aqui Que o carro dá para dar ver no meio do comboio Estamos aqui brincando com a galera Vou sair de novo Deixa os caras aí Só pegadinha rapaziada Olha lá Esse cara atrapalhando o comboio né, devagar Estragando o comboio Vamos entrar aqui ó O cara vacilou Vamos ficar no meio do comboio de novo Ai meu Deus Virou um vídeo só de bagunçando o comboio Olha lá os caras me cortando Olha lá o pessoal me cortando O pessoal deve ter ficado puto Esse cara está fazendo no meio do comboio Os caras tudo me cortando rapaziada Olha lá Tudo me cortando Está engraçado O único que conhece o carro aqui é o Robson O Robson deve saber que sou eu Ai que engraçado Esse cara ficou bravo que eu entrei no meio do comboio E a galera está tudo aqui atrás Aqui não vai dar para vocês olharem Gente, mas está tudo atrás de mim Eu não venho do comboio Só zoando Ai meu Deus Está divertido Olha lá os caras mandando cortar eu ali Eu vi pelo retrovisor os caras fazendo assim Para cortar eu Vamos dar um espaço para eles agora Ih, agora é o pedágio também Vamos dar um espaço para eles Aqui para eles verem o quanto que eles estão longe Olha lá Ih, entrou todo mundo aqui Ai rapaziada Depois desse vídeo todo mundo vai conhecer Não dá para fazer mais de novo Então vamos aproveitar para ficar brincando Aqui no meio do comboio Galera Nossa, está vindo uma milhão ali atrás de mim Os caras não devem estar entendendo nada Mano, o que esse cara da Toro está fazendo no meio do comboio Ai, ai Está divertido Está divertido rapaziada Os caras estão conversando ali Está vendo o Vector ali pelo retrovisor Os caras estão discutindo Mano, o que essa Toro está fazendo no meio do comboio O cara colou em mim ali Do Vector Eu vou deixar o espaço aqui Só para zoar Olha, estão ali rapaziada Os caras não entendem nada Segura aqui para mim É, rapaziada Vamos tentar entrar no comboio aqui de novo Será que é possível? É, tem uns dois Vector aqui Os caras estão fazendo uma barreira para mim Não atrapalhar o comboio Entrar no meio do comboio Vamos embora, vamos embora Vamos lá O que a gente está a entrar aqui no comboio Ih, rapaz Os caras estão acelerando aqui Ih, não vão deixar entrar no meio do comboio não Olha só Acho que os caras combinaram Ficaram bravos Ou estão tirando um rachinho aí Ou não deixaram a gente entrar no comboio Rapaziada Ih, sem mel Os caras estão bravos aí Da Toro entrando toda hora no comboio É isso aí, rapaziada Nós vamos encerrando por enquanto por aqui Vai ter um outro vídeo muito legal Mostrando aí a galera no encontro do Vectra GM em si, né Um abraço, galera Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau